Conselheiro, a questão da redução da carga regulatória, a gente sabe que esse é um pleito antigo e importante para o setor, mas, de alguma maneira, o instrumento regulatório que a Anatel tem hoje, a forma como a Anatel regula o setor hoje, ela também traz esse problema para a indústria, mas, ao mesmo tempo, ela existe por uma razão. Como é que, na sua visão, é possível conciliar esse pleito de redução da carga regulatória com as tarefas e com as missões que a Anatel precisa cumprir? A pergunta tem dois grandes direcionamentos. Há um problema que é inerente ao setor de telecomunicações, que é uma simetria regulatória evidente e que não é um problema brasileiro, é um problema internacional, entre o setor tradicional e o setor das novas tecnologias, de modo mais específico, os serviços over the top. Isso, evidentemente, passa por uma pergunta, que é, é possível estabelecer um discrimen regulatório? E, para que eu entenda isso, eu preciso entender se são ou não serviços concorrentes ou complementares. Essa é uma discussão que, no mundo todo, está aberta, mas, apesar de ela ainda existir, do ponto de vista teórico, com uma série de dúvidas, nós já percebemos o efeito disso, do ponto de vista econômico e financeiro, tanto na participação das empresas de telecomunicações no Produto Interno Bruto, quanto na sua vinculação com a contribuição aos Estados nacionais por meio do recolhimento dos tributos. Portanto, esse é um problema que, de um modo ou de outro, está se colocando para todos os agentes regulatórios do mundo, e nós não somos indiferentes a esse problema, mas, pelo atual modelo que nós temos, nosso foco regulatório é, efetivamente, o setor tradicional de telecomunicações. Se esse é um aspecto que ainda está por ser examinado, e a Anatel acredito que deve ter um papel de maior interação com essas questões, há um outro que é o que existe, a regulação, que eu diria, uma regulação clássica. Em relação a esse ponto, nós tivemos, em 2016, e estamos ainda a assistir, o desenrolar dessa nova intervenção legislativa, que é o projeto de lei que agora tramita no Senado Federal, tivemos um destravamento da discussão de cima para baixo, pelo Congresso Nacional. E isso vai ter um impacto muito grande, que eu reputo a médio prazo, em alguns aspectos e a curto prazo em outros, no modo como os serviços são tratados. Evidentemente que, dentro da agência, há pontos de vista que são diferenciados em relação ao PL, mas ele trará uma modificação que vai ter impacto no modo como a Anatel regula esses serviços. Para além da própria ideia da concessão e da autorização, que isso é, evidentemente, a espinha dorsal do projeto, nós temos uma sinalização do legislador para que essa regulação se torne minimalista em vários aspectos. O que pode acontecer, e a Anatel vai ser confrontada com essa possibilidade, é substituir alguns mecanismos de proteção concorrencial, de proteção aos consumidores, que são inerentes à concessão e baseados no modelo legal, por certas práticas que foram usadas até o presente momento no modelo de autorização. Isso talvez seja uma maneira de salvaguardar alguns segmentos que, naturalmente, são desprotegidos com a desregulamentação, porém, essa realidade que está posta do ponto de vista legislativo vai nos colocar diante desse novo dilema e, evidentemente, vai nos levar a uma revisão de alguns dos regulamentos que nós temos. Apenas, eu considero que a preocupação com a atração de investimentos é central, mas ela tem de se basear em uma preocupação com um ponto de não retorno em relação às conquistas, especialmente dos consumidores que não podem ser comprometidos nesse processo de desregulamentação. Então, num primeiro momento, em atenção à sua pergunta, a minha abordagem se dividiria nesses dois aspectos, sendo que agora nós vamos ter de trabalhar com uma nova realidade que o Congresso nos colocou muito claramente para a reflexão.